Sique, a mentira corre e cansa, e a verdade anda e alcança Final dos tempos, fim do mundo, você sabe como é Magui tá doido, o homem é sujo, tá vendendo até a fé De lá da frente o pastor grita, quer pra todo mundo ouvir Não tem dinheiro, não tem cheque, traz o seu cartão aqui Pode ser Visa ou ser Diners ou até o Mastercard Pra nós não importa o nome dele, sim o quanto tu vai dar Ainda a hora sim senhor, proteja esse nosso irmão Que deu pra nós tudo o que tinha, não dá cadeia, é doação De madrugada na TV, o cara fala que eu te escuto Nossas igrejas, para mim tá parecendo prostituta Se não tem nada é meia boca, se é milionário, tô completo Só falta para igualar, pastor transar em campo aberto Brasil, país das maravilhas e país das facção Tem o CV, o PCC, a Universal Televisão Direto fala que o Marbola, o Fernandinho, o Beirama Se encontra preso porque é crime, eles foram praticar Edi Macedo não vai preso, é um honesto cidadão Melhor dizendo, não vai preso, porque não é lá do capão Brasil tá mesmo precisando, é de um Bin Laden de bombeira Daquelas que é branco e vinho, com vida louca com certeza Que não tem medo de falar, e não tem pena de dizer Que enganar o povo liga, é ser pior que o PCC Alô, 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 fala que eu te escuto Me dá o seu dinheiro e vive igual filha da puta Alô, 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 igreja é tudo igual Não importa se é católica ou é universal Alô, 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 cuidado meu irmão Edi Macedo é teu pastor, e nada faltará Enquanto aqui na terra tiver trouxa pra bancar Irmão, você quer ir pro céu, me dá tudo o que tem No céu só entra alma, lá não tem lugar pra bem E não adianta agora, você vir reclamar Só resta pra você o livro dele e comprar Ele não disse que é rico, porque é filho do rei Você que dá o dinheiro, não tem nada, né ninguém Infelizmente o ditado foi feito pra você O pior cego não enxerga, ele enxerga e não quer ver Trilha sonora do Gueto, a verdadeira voz dos oprimidos Aí, eu usei o Edi Macedo de exemplo Porque é o mais cara de pau Que vai na televisão, dá entrevista pra lançar seu livro E fala que é rico porque é filho de Deus Achando que nós que vai na igreja Buscar uma melhora pra nosso espírito, pra nossa fé Não tem dignidade de ter as coisas Mas aí, igual ele tem várias aí Vários pastores, várias igrejas de várias denominações Que só pensam em dinheiro Você vai na igreja, o cara não pergunta se tá faltando um arroz Um feijão na casa do irmão da igreja Pra perguntar se o outro não tem dois pra trazer, pra dividir Eles falam pra você assim, ó Vai irmão, tenha fé, acredita em Deus Você só tem o dinheiro da sua conta de luz Só tem o dinheiro da prestação, do seu aluguel Dá pra Deus, acredita em Deus Não vai nessa não, xará Deus não quer dinheiro não Deus quer coração, quer alma pura Deus é o dono do ouro e da prata Tá escrito na Bíblia Se ele quisesse dinheiro, ele não ficava preocupado em salvar sua alma Ele ia se preocupar em salvar a casa da moeda O banco central, não cai nessa não, xará Sai fora, dinheiro aqui nasceu, aqui vai ficar Alô, 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 fala que eu te escuta Me dá o seu dinheiro e vive com a filha da puta Alô, 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 igreja é tudo igual Não importa se é católica ou é universal Alô, 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 cuidado meu senhor É do seu dinheiro e vai comprar alimentação Alô, 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 cuidado com o Edir Maceco Que fala na TV que é rico com o seu dinheiro Tchau, tchau.